Música Aqui eles encontram uma forma de se divertir, longe do agito da cidade. Música Caroline, uma das participantes do Retiro, ressalta, para ela é o melhor lugar para estar nesse momento. O Retiro vem para a nossa vida para trazer uma mudança. Ele principalmente vem para mudar algo interno dentro de nós. O Retiro não vem só como uma opção de tirarmos o nosso foco do Carnaval, mas também para trazer uma paz para dentro de nós, para que assim venhamos nos encontrar, que foi o que aconteceu comigo há quatro anos atrás, como eu lhe disse. E desde então, do primeiro Retiro que eu participei, eu venho frequentando a igreja, venho participando. E o Retiro me trouxe muitas coisas, novas amizades, me trouxe mais boas influências e me trouxe para um caminho bom e de paz. Onde eu realmente me encontrei com Deus, onde eu realmente conheci a Deus e eu não quis mais saber de outra coisa a não ser disso. Bem, e o que acontece aqui nesse momento? Acontece as palestras, tem o momento de lazer, tem as gincanas, tem o momento da noite, que tem algumas festas temáticas. Mas sempre tendo um limite, entendeu? Nada que vá realmente escandalizar o nome de Deus, mas que venha trazer um significado com um propósito em cima de tudo isso. Vários jovens compartilham do mesmo pensamento e juntos passam esse feriado de Carnaval de forma diferente. O Retiro, ele retira as pessoas do que as pessoas vivenciam lá no mundo. E estando aqui é diversão também. Muita gente assim pensa que é só pregação, palestra, mas tem várias festas, tem momentos de lazer, de aventura. Então é um momento histórico. Além disso, o lado espiritual, ele mexe muito com cada um que está aqui. Porque é um lugar e é um evento que leva a pessoa a ter uma intimidade mais profunda com Deus. O pastor Jusué veio de Marituba ministrar nos dias de retiro e fala da importância dessa comunhão para todos. A gente tem esse prazer de estar aqui com os jovens, trazendo essa nova possibilidade diante desse feriado nacional. É um tempo gostoso, é um tempo de renovação espiritual, renovação de valores, de princípios. E aqui nesse tempo a gente vai estar falando muito sobre família, paternidade, esse papel do pai, da mãe e dos jovens. Uma sociedade onde a gente vê os jovens tão desalinhados, tão distantes da família. Então a gente acredita que aquilo que o Paixão por Almas está fazendo, esse resgate da família, dos valores familiares, é muito importante para esse tempo. A iniciativa é da Igreja Paixão por Almas, coordenada pelo pastor Alex Ferreira. Nós estamos aqui reunidos junto com a juventude da nossa igreja, realizando o acampamento de jovens da Rede Dínamos. Esses dias de feriado nós decidimos trazer os jovens para esse lugar, para levar eles a um ambiente de espiritualidade, de confraternização, de unidade entre eles. Tendo como principal objetivo levá-los a um relacionamento mais profundo com Jesus. Nós acreditamos que são momentos muito importantes, como os divisores de águas, na espiritualidade de uma juventude. A gente vive dias tão difíceis no nosso município. Eu acredito que a ausência do Senhor, no coração de uma juventude, para transformar a forma de pensar, a forma de viver. E esses dias a gente organiza uma programação que tem o objetivo de levá-los a conhecer mais a Cristo. A estarem juntos, se conhecendo, construindo amizades, relacionamentos. Aquilo que Jesus fazia, saindo do templo, indo para fora, para o relacionamento que é tão importante para a igreja. Então esses dias foram marcados assim para marcar essa juventude. Eu creio que vai ser bênção na vida deles. O retiro é muito mais do que apenas um momento de distração. Aqui, valores fundamentais são ensinados para toda a vida. Nós não nos limitamos apenas a essa data. Durante o ano todo a gente construiu uma estrutura dentro da igreja, de retiros, de encontros, para que eles possam realmente entender o propósito de Deus para a vida deles. E viver esses dias, eu acredito que é fundamental para a vida de cada um deles. Para que eles se encontrem, para que eles possam realmente conhecer quem é Cristo e poder realmente desenvolver um relacionamento de intimidade. Porque eu acredito que Jesus é a nossa base. Quando a gente vai para a palavra, a gente vê que não tem como viver sem Ele. Eu acredito que esses dias eles contribuem muito para que o jovem possa entender quanto ele tem um papel fundamental na terra, nessa cidade, para ser um instrumento na mão do Senhor, para libertar uma juventude que está aí presa. O fato de ser um feriado de carnaval, nós não tiramos os jovens da cidade para restringi-los ao que acontece na cidade. Não, não é uma fuga, mas sim momentos que a gente entende que são muito importantes para prepará-los e equipá-los para uma grande obra que existe nessa cidade, que é o índio do Senhor. Música 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 Música